Cara, tipo assim, não, e agora que tem um personagem que eu faço, que é do Hedro Top, que ele faz um achado Vapo. Todo mundo te faz. E aí hoje, eu paro na rua e aí o pessoal, faz o Vapo, faz o Vapo. E tipo assim, às vezes eu tô com a cabeça em outro lugar, faz o Vapo, faz o Vapo. Eu fico, o que, velho? Vapo, sabe? Eu fico, o que eu faço, sabe? Eu fico nervosa. Mas eu não ligo, assim, que as pessoas conversem comigo. Gente, quando vocês encontrarem a Lara, pode pedir o Vapo. Pode falar comigo, pode pedir foto, eu realmente não ligo. Vários caduz na sua vida, como é que foi essa inspiração pra você chegar a esse personagem? Cara, esse personagem, na verdade, foi de uma vez que eu tava... Eu e o Jani, o Jani tá sempre nessa história, né, Jani? Ela falou, velho, assiste esse reality show que tem muito... As apresentações são muito engraçadas. A gente sempre gostou muito de ver reality show e ver as apresentações das pessoas, sabe? Tipo, ah, eu sou fulano de tal, né, 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 né. E aí, nesse reality show em específico, tinha muitos heterotópicos. Mas, assim, muitos, muitos, muitos. E aí eu via, eu não conseguia parar de rir, assim. Eu falei, cara, meu Deus, isso é ridículo, isso é ridículo. Como que eu pode ter tantos um metro quadrado? E aí ela foi mostrando outros e tal, e rachando e tal. E aí veio a época do BBB. E eu já tinha feito, no começo da minha... Quando eu comecei a criar conteúdo, uma personagem e eu fiz a apresentação dela do BBB. E eu falei, ah, época do BBB, vou repostar esse vídeo. A galera gostou, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer vários personagens. Eu amo criar personagem. Pensar na idade, no jeito de falar, qual sotaque e tal. Eu adoro fazer isso. Falei, cara, eu vou fazer vários personagens e as apresentações deles do BBB. E aí o segundo personagem que eu pensei, eu falei, pô, vou fazer um heterotope. E aí eu lembrei desse reality, fui lá, assisti tudo de novo. Fui anotando as frases que eles falavam. E realmente tinha um que no meio ele falava, vá, pô, do nada, aleatoriamente. Ele chegava e falou assim, haha, pô, mulher... Eu nem lembro o que ele falava, mas era tipo assim, pô, eu não fico um dia sem mulher não. Haha, vá, pô. E soltava isso do nada. E aí eu falei, cara, eu vou botar isso no vídeo, porque eu achei isso tão ridículo. Tão assim, cara, em que planeta você vive. Que eu falei, vou botar isso no vídeo. E aí eu fui anotando as frases e fiz o vídeo. Aí quando eu postei o vídeo do Cadu, a galera amou, assim, o heterotope. Pô, todo mundo, vapo, vapo, vapo e tal, muito bom, não sei o quê. E aí eu fiz outros personagens, que também foram muito legais, assim. Eu amo essa série do BBB, que eu acho que são seis ou sete vídeos. E é muito legal, porque cada um é diferente do outro, assim. Eu gosto pra caramba dessa série que a gente fez. E aí, depois de um tempo, surgiu uma publicidade pra Globoplay, que era de uma série. Eu falei, cara, eu vou trazer esse personagem pra fingir que tá num corte de podcast. Que é ridículo, assim. Esses caras fazem uns cortes de podcast que não tem ninguém. Não é nenhum podcast de verdade. Não tem nenhum microfone, não tá nem conectado. O microfone nem tá quebrado, se bobear. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer um podcast fake desse personagem. Pra trazer a publicidade ali. E o pessoal amou, viralizou. E aí eu falei, pô, tá aí, esse cara, toda vez que eu faço, dá uma viralizada, né? Então, vamos investir mais. E aí eu fui fazendo, vi... Aí eu fui fazendo mais e mais vídeos dele. Hoje eu acho que já tem uns oito, sabe o que é isso? A pessoa... É porque todo mundo conhece um cara, assim. Se você não conhece, é aquela... Se você não conhece, talvez... Talvez seja você. Talvez seja você que tá... Vamos abrir esse olho. É, que tá aí falando vá pro tempo todo. Que legal. Exato. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti